Olá, boa noite. Governadores do Nordeste ameaçam processar o ministro Carlos Marum, que condicionou a liberação de recursos federais ao apoio à reforma da Previdência. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Ronaldo Nogueira pede demissão do Ministério do Trabalho no mesmo dia em que pasta anuncia a redução de 12 mil vagas no mercado formal em novembro. Polícia Federal vê indícios de lavagem de dinheiro em fazendas do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Justiça vai analisar novo pedido de prisão domiciliar de Paulo Maluf só em 2018. Consumo familiar deve ser o principal combustível da economia no ano que vem. A principal variável do lado da demanda que puxará o crescimento esperado do PIB. Moradores da Pensilvânia, nos Estados Unidos, enfrentam a pior nevasca em 60 anos. Em entrevista ao príncipe Harry, Barack Obama diz que líderes mundiais precisam ter cautela nas redes sociais. E na bancada temos dois advogados, o criminalista Roberto Delmanto Júnior e o ex-deputado federal Ayrton Soares. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. 2018 está chegando e com ele novos planos de realizações e compras. O consumo familiar deve ajudar a economia a crescer no ano que vem. 2017 nem acabou e os planos para o ano que vem já estão prontos. Para alguns, a lista de compras tem itens de peso. Vixe, quero comprar tanta coisa, primeiramente uma casa. Ah, eu pretendia comprar um apartamento, né? Eu quero comprar minha casa em 2018 porque eu tenho um filho e ele precisa ter, nós precisamos ter a nossa casa. A resolução de ano novo da Ana e do André é comprar um carro novo. No começo do ano a gente pretende comprar um carro e eu tirar minha carta. A gente tem as duas meninas, a gente precisa para se locomover, para ir no médico, enfim. O casal também se animou a terminar a reforma da casa no ano que vem. E se tudo for conforme o planejado, os gastos podem até aumentar. Viajar, principalmente para a minha mulher poder visitar os parentes dela, todos os irmãos, a mãe, todos estão no Ceará. Planos como esses demonstram maior confiança do brasileiro no país. Nós trabalhamos com um crescimento de 3% em termos reais do consumo das famílias. Isso fundamentalmente baseado na expectativa de um ganho de massa salarial real de cerca de 3,6%, porque a ocupação vai crescer no próximo ano, ou seja, teremos mais pessoas trabalhando e esse é um ponto bastante importante. O peso do consumo das famílias no produto interno bruto é de 70%. Portanto, o aumento das compras está diretamente relacionado com o crescimento da economia. A gente avalia que o consumo tem realmente espaço para ser a principal variável do lado da demanda que puxará o crescimento esperado do PIB. Na nossa visão, o PIB crescerá 2,8% no ano que vem. Boa noite, Delmanto. Boa noite, Ayrton Soares. Obrigada pela presença hoje no Jornal da Cultura. Ayrton, a economia em 2018 vai depender, então, do poder de compra das famílias brasileiras? Eu estou achando fantástico isso. Inclusive, o economista que se manifestou, ele disse que a ocupação, quer dizer, vai ter mais emprego, né? Mas nós tivemos 12 mil. A gente vai falar disso. Está mais tarde, né? Então, não bate, não bate. E, normalmente, depois que passam as festas, Natal, Ano Novo, onde o comércio tem um movimento maior, começa o primeiro de demissões, porque são as contratações temporárias que são absorvidas pelo mercado e provocam, então, um emprego, mas não um número exorbitante, mas aumenta o nível de emprego. Eu quero crer que, como eu vi aí, eu até anotei, eu ouvi muitos falarem assim, eu quero comprar. Eu quero ter uma casa. Eu tenho sonho. Eu quero trocar meu automóvel. Mas eu também quero, se eu for fazer uma pesquisa e saber quem quer uma vida melhor, vai, todo mundo quer. Querer não é poder nesse caso, né? Agora, poder comprar, por quê? Vai ter um aumento de salário? Olha, que projeto aí para reduzir o salário, não querem dar reajuste, né, para os funcionários públicos. O ministro Lewandowski não permitiu que isso acontecesse, mas, de qualquer forma, há uma política do governo para reduzir salários, né? E aí se discute, mas o funcionário público ganha mais, não. O funcionário público não ganha mais, os outros que ganham menos. A verdade é essa. Porque não há distribuição de renda que possibilite que os outros possam ter um salário semelhante ao do servidor público ou até maior, não é? Então, eu fiquei muito feliz em ver muita gente esperançosa. Porque a esperança, afinal de contas, é que move o comportamento das pessoas. Eu preciso acreditar em alguma coisa, pensar que vou viver melhor e aí eu vou me adequar isso. Então, isso é muito bom. A matéria mostra isso com muita competência. Mas, agora, sinceramente, eu lamento, mas eu não acredito que vá primeiro o emprego vai ser resolvido. Olha, reforma trabalhista já foi implantada, sendo que ela era, a legislação do trabalho era óbvio para que houvesse, que as demissões eram causadas pela legislação trabalhista. Mas, na verdade, está se vendo que não é nada disso. O problema é diferente. Ou as reformas que devem ser feitas, e não essa da Previdência, essa deve ser modernizada, mas reforma fiscal, tributária, as pessoas que ganham mais têm que pagar mais, reforma no que diz respeito a desonerações. Não tem que desonerar de imposto grandes empresas, montadoras. Não tem nem isso. Nós temos que pegar de onde tem dinheiro e enxugar. E possibilitar que os mais pobres, o nível de miserabilidade, aumentou sensivelmente nos últimos anos. Delmato, o poder de compra da família brasileira vai ser a combustível para a economia ano que vem? Olha, Márcia, boa noite, Márcia, boa noite, Ayrton. Eu discordo um pouquinho do Ayrton em alguns pontos, mas não sou economista, sou advogado, e é da percepção da leitura do dia a dia, do acompanhamento que a gente tem essas informações. As pessoas, Márcia, querem ser felizes, todos nós queremos ser felizes. Diante de um caos político que vivemos, diante de notícias que é só desgraça nos nossos jornais, há quatro, cinco anos, só desgraça. O brasileiro quer ser feliz, tem o direito de ser feliz. Tem mesmo. Quantas pessoas morreram neste último ano de velhice, ou outras nos nossos hospitais morreram tristes de ver a família desempregada, de ver os filhos desempregados, os juros, os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, os juros absurdos que nós vivenciamos, um lugar do mundo, os juros mais altos reais, mais altos do mundo no Brasil, e a taxa básica baixou para 7%. Ótimo, baixou a taxa lá, mas ela não chega no consumidor. Portanto, se deseja consumir, o brasileiro tem que, o que lhe resta é esse otimismo, agora nós temos que ver o nível de endividamento, para que isso não se torne um pesadelo lá na frente. André, por que que não baixa aqui embaixo? É, são os bancos, os bancos, as operadoras e gestores de cartão de crédito, os juros estratosférios, por quê? Pela inadimplência. Então, você não sabe o que vem primeiro, porque os juros são tão altos que a pessoa não consegue pagar. Já que não consegue pagar, aumenta os juros. Quer dizer, é aquela coisa, o que veio antes, o ovo ou a galinha. E nós temos este vício, como também multas tributárias, são tão altas as multas tributárias, que o empresário depois também não consegue pagar, que é 200%, 400% e aplica o juros, subjuros, taxa. Então, fica impossível. E aí, vem essas anistias depois. Portanto, eu digo o seguinte, nós vamos ter uma questão política importantíssima no dia 24 de janeiro, a questão do Lula, do julgamento, do segundo grau do Lula. Se houver uma condenação unânime do tribunal e ele ficar de fora da campanha política, nós vamos ter um cenário político. Se ele não ficar de fora, se ele for absolvido, e há uma chance, não são cartas marcadas, não. Porque este processo, esse processo do triplex, ele não é um processo absolutamente tranquilo, não. Nós tivemos lá a absolvição do João Vacari Neto, que só tinha a palavra do delator. Nós temos essa questão, que é o Léo Pinheiro falando do triplex, mas não é o ponto pacífico, não. Então, no dia 24, nós teremos uma definição. E aí, será um quadro político com Lula ou outro quadro político sem Lula. E isto também irá impactar nessa expectativa do futuro político do Brasil, que influencia na economia também. Deixa eu só colocar aqui o telespectador na roda, vou mostrar a opinião do telespectador. José Cora diz o seguinte, estão pintando um 2018 cheio de flores. Será mesmo ou é propaganda? Vivemos, o Bob Juliano, vivemos em um país onde se tem muita coisa para fazer e mesmo assim não existe emprego. O maior inimigo do brasileiro é o país. E o William César diz o seguinte, esperança é o pior sentimento que o ser humano pode ter, pois se fosse boa, não estaria na caixa de Pandora. Precisamos de ação e políticos honestos. Desta forma, não necessitaremos de esperanças sempre falsas. Mas eu acho que ele exagerou aí. Você exagerou? Exagerou, porque se as pessoas não virem com uma certa esperança de que pode melhorar de vida, não vai cair numa depressão profunda, né? Porque se eu não tenho esperança de que minha vida vai mudar para melhor, eu vou ficar como estou, vou para pior. Então, eu divirjo desse telespectador mesmo, respeitando a opinião dele. O que eu acho é que com este quadro político, com esses governantes, não há menor condição de fazer alguma coisa séria nesse país. Não há menor condição. Nós temos que torcer muito para chegarmos na próxima eleição e elegemos outras pessoas. E por quê? Porque se a próxima eleição for feita com base em propostas, propostas que os partidos e os seus candidatos levem para a opinião pública, inclusive, levem para a opinião pública para ser votado, para ser discutido, para depois ser eleito o parlamentar, o governador, propostas concretas. Essas reformas que devem ser feitas no país têm que ser através da campanha eleitoral submetidas ao povo. Questões, questões, por exemplo, do aborto, por exemplo. Essa questão que divide opiniões, essa coisa toda. Tá bom, qual é o partido que defende? Qual é o que não defende? Quem defender e quiser apoiar o aborto, então vote naquele partido. Estou dando um exemplo bem radical do aborto. Quem quiser que não haja aborto no país, vote no outro partido que diz que não tem que ter aborto no país. Ou seja, a campanha eleitoral tem que ser o vetor para conduzir ideias, propostas e submeter essas propostas ao eleitor. E o eleitor votando vai dar maioria para isso agora. Que maioria é essa? Eu estou preocupado em saber se vai ser o Lula, vai ser quem, vai ser aquele. Não, quem vai ter maioria no Congresso Nacional? Quem vai ter? Como vai ser composta essa maioria? Quem vai ter? Vai ser esse centrão? Agora, aí, só uma questão que eu vou discordar de você, que eu acho que nós precisamos diminuir a carga tributária. E talvez selecionar aonde cobrar mais. Aí eu estou de acordo. Porque nós, em níveis, alimentos, tudo, tudo é quase 50% de imposto. Portanto, o imposto está matando o poder de consumo das nossas famílias. Esse alimento não devia ter imposto, né? Não devia. Mas nós precisamos de uma reforma tributária baixar os impostos, né? Porque aí a economia alavanca. Eu estou de acordo. A minha tese é quem ganha mais, paga mais. Agora, vamos seguir aqui. Eu pago 27,5%, o banco paga 20% de imposto de renda. O imposto de renda é o mais justo que existe. O imposto de renda é o mais justo que existe. O duro é o imposto nos produtos. Essa é a reforma tributária que nós estamos, porque está matando o país. Bom, vamos seguir com o assunto que o Ayrton já havia adiantado. O Brasil perdeu 12 mil vagas formais no mercado de trabalho em novembro. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o resultado interrompeu uma série de sete meses, seguidos em que as contratações superaram as demissões. A indústria de transformação, construção civil e agricultura foram os setores que tiveram os piores desempenhos. Horas depois da divulgação dos dados, Ronaldo Nogueira pediu demissão do Ministério da Educação. Nogueira é deputado federal licenciado pelo PTB e disse que pretende se dedicar à campanha para a reeleição em 2018. O Palácio Planalto informou que ainda não definiu quem irá ocupar a vaga na pasta. Qual o impacto dessa saída nessa hora? Esse deputado, Ronaldo Nogueira, ele sabe que ele podia ficar até mais tempo, ter o prazo de desincompatibilização. Ele não saiu porque ele quer fazer campanha, ele saiu porque a política que ele fez no Ministério foi um fracasso. Ele estava dizendo que ia aumentar o nível de emprego, divulgou isso, e de repente tem um resultado pela frente que é o seguinte, o número de empregos não aumentou, pelo contrário, diminuiu. Eu até que fui em uma posição de um certo... Será que eu vou respeitar a posição? Não, não dá para respeitar. Ele está enganando a opinião pública, dizendo que vai sair porque vai ser candidato. Ele vai sair porque fracassou. É isso que o telespectador tem que entender. Ele fracassou. E quem vai entrar? Vai entrar, pelo que fiquei sabendo, um deputado lá do Maranhão, que deve ter muita ligação com a questão trabalhista. Deve ser um experto nisso. Deve ser uma pessoa que foi pinçada para fazer do Ministério do Trabalho um verdadeiro ministério. Certamente, é alguém ligado a Sarney, é alguém ligado aos políticos de lá, que vai para o Ministério do Trabalho para cumprir tarefa ou para garantir votos na reforma da Previdência, etc., etc. Então, como é que você pode escolher o ministro do Trabalho, assim, um toque? Você tem toda uma comunidade organizada na área do trabalho. Você tem sindicatos, confederações de ambos os lados. Você tinha que ter um movimento que pudesse auscultar isso. Mas é assim que se compôs esse ministério que está aí? Foi dessa forma que existe esses ministros, a maior parte deles já proscritos, porque denunciados por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção de abacuato, e continuam no ministério. Por isso que eu dei. Então, não espero nada que possa vir. Eu espero que esse governo possa simplesmente fazer com que as coisas não piorem muito para que a gente possa chegar nas eleições e ter a possibilidade de renovar esse quadro político. Eu mato. É por isso que eu defendo, Ayrton, que político, parlamentar, deputado federal, senador, não pode culpar cargo no executivo. Como fez a Hillary Clinton nos Estados Unidos, quando ela era senadora, ela renunciou ao Senado para ser chefe de Estado, ministra, chefe de Estado da casa, ministra do governo da época, acho que era do governo Clinton ou do governo Obama, do governo Obama. Ela renunciou. E aqui fica esse troca-troca, que vai, o sujeito é deputado, vai para o executivo, depois o parlamento é que vota as contas do executivo, ele se descompatibiliza, quando o executivo precisa de voto, ele sai correndo, vai para o outro lado, depois volta. Quer dizer, esse nosso presidente de colisão, essa estrutura nossa é uma vergonha. Montesquieu reviraria no túmulo ao ver a nossa separação de poderes. Mas isso aí, Roberto, isso aí é a excrescência da excrescência, né? Você tem um ministro atuando, de repente, ele fala, olha, agora eu vou me afastar do cargo, porque eu tenho que participar de uma votação na Câmara dos Deputados. É uma vergonha. O que é isso? O que é isso? E quem são suplentes? Os anônimos. Os anônimos. Aí assumem o suplente. Eu não sei quem é o suplente. Eu tinha que acabar com o suplente, ia acabar com esse troca-troca. Então, vamos lá. Governadores do Nordeste ameaçam processar o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que condicionou a liberação de verbas federais ao apoio à reforma da Previdência. Hoje, o presidente Michel Temer voltou a defender o projeto. Em evento no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer afirmou que aprovar a reforma da Previdência agora vai adiar uma mudança mais radical nas regras. Se nós não fizermos agora, não haverá um candidato a governador, não haverá um candidato a presidente, não haverá um candidato a deputado federal a senador que não tenha que tocar no assunto, porque será cobrado a respeito da reforma da Previdência. E sobre ser cobrado, ainda quando tiver que fazê-la, terá que fazer uma reforma muito mais radical. radical do tipo daquela que ocorreram em estados europeus, em que houve corte de pensão de 20%, 30%. O governo segue na busca pelos 308 votos necessários para aprovar o projeto. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que a liberação de recursos de bancos públicos seria usada como moeda de troca para que governadores pressionem deputados a apoiar a reforma. Os financiamentos da Caixa Econômica Federal são ações de governo. Eu não entendo que seja uma chantagem o governo atuar, no sentido de que um aspecto tão importante para o Brasil se torne realidade, que é a modernização da Previdência. Em uma carta enviada ao presidente Michel Temer, governadores do Nordeste protestaram contra a fala. Afirmaram que não vão hesitar em promover responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos envolvidos e pedem que Temer reoriente seus auxiliares a fim de coibir práticas inconstitucionais e criminosas. Favorável à reforma da Previdência, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, também rebateu Marum. Agora, não é possível o governo vincular financiamento de banco público, de órgão público financeiro, a votação de deputado. Isso não é possível, quer dizer, esse é um equívoco. Em nota, o Palácio do Planalto informou que ainda não recebeu a carta dos governadores. O ministro Carlos Marum disse que só vai se manifestar após ser, abre aspas, cientificado, cientificado, fecha aspas, do conteúdo do documento. Marum não comentou a declaração do governador Geraldo Alckmin. Bom, quem é esse Marum? Não, é indecente, mas é sincero, não é? Quem indicou o Marum foi o Eduardo Cunha, que está preso. Ele é o homem do Eduardo Cunha, um dos maiores ministificadores que inventam esses personagens. Que federação é essa? Os estados são igualitários. Você é o toma-lá-da-cá, você vincular empréstimo de Caixa Econômica Federal, do BNDES, você apoiar o governo. Isso é vergonhoso. Aliás, isso é motivo de impeachment deste ministro Marum. É motivo de impeachment. Isso é uma vergonha. Nós temos a igualdade dos estados. Roberto, você condicionar empréstimo, você quer definir o que é um chantagem, o que é um chantagem, o que é um chantagemista, o que é um sujeito que ameaça. Fizeram isso com os deputados para poder obter voto. Agora estão fazendo isso com governadores. Como se o dinheiro da Caixa Econômica não fosse destinável a investimentos nos estados. Basta que um governador competente apresente um bom projeto e haja recurso para tal, é automático isso. O despudor é tento. Por que que sempre houve isso? Então, é isso que eu estava querendo. Sempre houve isso. Mas o despudor... É indecente, mas é sincero. A falta de vergonha tamanha... É indecente, mas ele está sendo sincero. Não, sinceridade pressupõe honestidade. Eu não consigo ver, num desonesto, sinceridade. Não consigo ver. Mas a alienação é tão grande que ele fala publicamente como se nada houvera. Você sabe que eu estou me lembrando agora, dado as proporções, esse presidente Trump, que é um grande trombadão americano, esse presidente Trump, ele agora que diz que Jerusalém é a capital de Israel, ele então, o que que ele faz? Olha, aqueles países que não acompanharam a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém vão sofrer represálias. Não vamos mais fazer negócio com esses países. Vamos discriminá-los. E vocês da ONU aí? Vocês votaram contra a minha decisão? Espera aí. Eu vou cortar a verba da Unesco, vou cortar a verba e vou sair desse fundo, desse grupo que cuida do meio ambiente. Eu quero ver vocês como é que vão se virar sem nós. Só que agora está acontecendo o seguinte, os chineses estão chegando, não, não, pode deixar. Ele está tirando dinheiro dali, nós vamos aumentar a nossa verba. Ele está... E esse Trump está me parecendo, guardado as proporções, esse Marum. É um Marum caboclo. O Marum é um Trump caboclo. É porque ele está ameaçando governador do Estado. O Jackson Barreto, de Sergipe, saiu da audiência com ele, estupefato, mas isso não pode acontecer. É um projeto do meu governo, que é do povo. É necessário ampliação de rede de água. A pessoa não tem água no Estado. Está aqui um projeto bonito, bem feito, pode ser questionado por qualquer tribunal. Não, não. Só se o senhor fizer os seus deputados, o seu Estado, estão sob seu controle, ele não tem controle do senhor nenhum, sob seu controle, votar a favor do interesse do governo. Aí, deixa eu te perguntar, esse tipo de ameaça antigamente era velada na política? Quer dizer, não dá para imaginar que isso nunca aconteceu. Troca de favores, enfim, com a ação por conta de... Eu vivi um período da ditadura militar. Não havia, na verdade, era governador nomeado, coisa toda, não conhecia. Mas depois disso, eu fui observar que quando algum político a nível federal, um presidente, ele quer fazer uma mudança através de uma reforma, eu vi muitos usarem o bom senso. Seus ministros chamarem governadores, explicarem para os governadores, dizendo o que precisa e pedir para os governadores, os governadores podem pedir a liderança da bancada do seu Estado, que cada Estado tem uma liderança em Brasília, do Estado, que convoque os seus deputados, por exemplo, bancada paulista. O governador pode pedir que uma reunião da bancada paulista e a Brasília e dizer aos deputados da bancada paulista, olha, eu queria pedir a vocês que vocês votem. Agora, vocês são livres para votar, porque que história é essa? O parlamentar vai se subordinar a uma orientação do Executivo e a liberdade que ele tem de votar, de escolher. Para que ele foi eleito? Para fazer o que manda o governador ou o presidente da República? Não. Ele não é representando o povo. Ele tem que fazer aquilo que os seus eleitores entenderam que deve ser feito. Por isso que eu acho que está tudo errado e esse governo não pode prosperar, infelizmente. Então, foi uma humilhação ao parlamento, uma humilhação aos governadores e um atentado à democracia, o que fez o ministro Maru. Você é generoso, chamando ele de ministro. Vamos lá. Está ministro. Está ministro. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado a mais de 12 anos de prisão no Mensalão do PT, vai sair da cadeia amanhã. A liberdade condicional foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Segundo o magistrado, Pisolato cumpriu mais de um terço da pena, tem bons antecedentes e é réu primário. Quando foi condenado, em 2012, Pisolato fugiu para a Itália usando o passaporte do irmão morto. Em 2015, foi extraditado e preso na Papuda, em Brasília. O indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer ainda está gerando polêmica. A Procuradoria-Geral da República estuda questionar a decisão no Supremo Tribunal Federal. Hoje foi dia de protestos na internet. Um tuitaço organizado por movimentos sociais chamou atenção para o indulto de Natal concedido por Michel Temer. A lei, uma prerrogativa legal do presidente da República, ampliou o perdão para crimes de menor potencial ofensivo. Agora, quem for condenado por crimes cometidos sem violência pode deixar a cadeia depois de cumprir um quinto da pena. Corrupção e lavagem de dinheiro se encaixam nessa regra. Para o Ministério Público, a lei beneficia principalmente os réus da Operação Lava Jato. Perdoar 80% de pena ao permitir a concessão de indulto para quem cumpriu simplesmente 20%, eu estou perdoando 80%, não é? 80% é muito. As novas regras do indulto de Natal devem interferir diretamente em um dos principais instrumentos de investigação do Ministério Público, a delação premiada. Muitos réus podem pensar duas vezes antes de firmar acordos desse tipo se souberem que podem ficar livres depois de cumprirem apenas um quinto da pena. A Transparência Internacional, ONG de Acompanhamento Político, divulgou uma nota condenando o indulto. A medida está na contramão do esforço empreendido pela sociedade brasileira no enfrentamento da corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil ainda não se posicionou sobre o tema. A Procuradoria-Geral da República estuda questionar a constitucionalidade do indulto no Supremo Tribunal Federal. O Instituto Não Aceito Corrupção também protestou contra a medida. Soa quase como um escárnio conceder indulto àqueles que praticam corrupção. Soa como um desrespeito ao sistema de justiça. O ex-deputado federal Luiz Argolo pode ser um dos primeiros favorecidos pelo indulto. Ele foi condenado a 11 anos e 11 meses de detenção por lavagem de dinheiro e corrupção. Para esse professor de sociologia, a lei penal não pode ser tratada politicamente. Me parece que é possível sim afirmar que a ação do presidente Temer visa alcançar os punidos pela Operação Lava Jato. Bom, dois advogados na bancada. Quem começa falando sobre esse indulto? Vamos ao meu amigo Delman. Vamos lá. Bem, nós temos evidentemente uma questão que já estamos em campanha política. Este é um fato, né? Pessoas que já estão se candidatando, campanha. Então, as questões estão realmente à flor da pele. Eu gostaria de separar dois aspectos. O primeiro, que os indultos que vêm sendo concedidos tradicionalmente há anos, eles têm como origem o caos do sistema penitenciário brasileiro. Nós temos cadeias medievais, situações de condenação internacional. Nós temos ali em Pedrinhas presos sendo decapitados. Nós temos uma situação que é de envergonhar o Brasil em termos... No futuro, daqui 100 anos, 200 anos, quando olharmos para trás e vermos as nossas cadeias, nós vamos ter vergonha do que está acontecendo hoje no país. Então, este é um fato. O indulto tem esta função originária de você... É a falência do sistema. Nosso sistema está falido. Nosso sistema prisional está falido. Portanto, como uma panela de pressão, que o ar sai em cima daquela válvula, o indulto é aquela válvula para não explodir a panela de pressão. Então, ele vem sendo cada vez mais alargado pelos presidentes, anteriores presidentes, porque o sistema está implodido. E isso que tem sido a regra. Agora, houve sim uma mudança dos indultos anteriores para este indulto. Esse é mais benevolente? Este indulto é mais benevolente, sobretudo numa questão. Na questão das penas, porque até o indulto assinado pelo próprio Temer, em 21 de dezembro, 22 de dezembro de 2016, ano passado, vetava indulto para crimes sem violência ou grave ameaça, mas para condenados a penas superiores a 12 anos. Então, se tivesse um crime do colarinho branco com pena superior a 12 anos, não caberia o indulto. E diminuiu aqui de um quarto, de 25%, para 20%. Essa é uma questão de cálculo que vai para todos. Aí é uma questão de política. Mas o nó da questão é esta. Crime de colarinho branco ou crime sem violência, antes havia esse limite. Acima de 12 anos não cabia. E hoje cabe. Esta foi a alteração principal. O resto é basicamente o mesmo dos anteriores. Doutor Soares, esse indulto está sendo chamado, ironicamente, de indulto em causa própria. Em causa própria, eu diria indulto para os amigos que continuam presos. Isso vai possibilitar que eles saiam da prisão mais cedo. Mas eu queria alertar o telespectador de que isso é uma das decisões tomadas pelo presidente que vai possibilitar beneficiar os seus companheiros presos. Outras virão, por exemplo, redução da pena prevista na legislação para os crimes de corrupção passiva. Uma mudança na legislação pode reduzir uma pena de 10 para 6 anos. E essa redução, ela vai ser aplicada diretamente naquele que está cumprindo a pena. Se a pena diminuiu, ele é beneficiado pela diminuição da pena. Então, esse é um dos instrumentos. A outra coisa é a anistia, que esse Congresso pode anistiar todos os seus companheiros que estão presos. Principalmente, depois das eleições. Porque aí, os que já perderam votam, os que não perderam já tem um novo processo pela frente. Então, esperem que virá muito mais coisa desse projeto para beneficiar os companheiros presos injustamente por serem corruptos. Entendam a minha entonação de voz. Ayrton, é só uma questão que é a seguinte, que me ocorreu. Até o dia, são presos nessa situação e já tenham cumprido mais de 20% da pena. E tem outras questões de gestante, mãe que tem filho tetraplégico, pessoas com doenças. Tem N questões humanitárias mesmo. O diferencial foi este. Agora, no dia 25 de dezembro deste ano, para que isto tenha efeitos, para condenados que venham a ser condenados e cumpriu pena até o final do ano que vem, vai precisar ter outro decreto de indulto no dia 25 de dezembro do próximo ano. E aí reduz. Aí vai, ao invés de ser um quinto, vai para um sexto. Quem sai para um sétimo. Aí o gente vai sair direto. Veja a seguir, Justiça vai analisar novo pedido de prisão domiciliar de Paulo Malufo e só no ano que vem. E o ex-ministro Gedel Vieira Lima é suspeito de lavagem de dinheiro em fazendas na Bahia. Voltamos já já. Investigação da Polícia Federal apontou indícios de lavagem de dinheiro em fazendas do ex-ministro Gedel Vieira Lima. A Polícia Federal encontrou indícios de que o PMDBista usou aluguel de equipamentos agrícolas para desviar 6 milhões e 300 mil reais. Os contratos teriam sido feitos com uma empresa de fachada. A investigação teve origem a partir da operação Tesouro Perdido, que apreendeu malas com 51 milhões de reais num apartamento ligado a Gedel, em Salvador. Neste inquérito, o ex-ministro foi denunciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Gedel está preso no presídio da Papuda, em Brasília, desde setembro, após a descoberta da fortuna. Hoje, a Polícia Militar retirou um grupo de índios que ocupavam uma das 12 propriedades de Gedel, no interior da Bahia. Eles estavam acampados há dois dias numa fazenda que fica em Itapetinga. Os indígenas reivindicam as terras como um lugar sagrado e pedem a demarcação da área. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-ministro Gedel Veira Lima. A Justiça de Brasília deixou para o ano que vem a decisão sobre o novo pedido de prisão domiciliar do deputado federal Paulo Maluf. A corte deu um prazo de 10 dias para o Instituto Médico Legal esclarecer sobre a situação do parlamentar. A defesa de Maluf alega que o IML de Brasília foi omisso ao analisar o caso. Paulo Maluf foi condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro e está preso desde a semana passada na Penitenciária da Papuda, em Brasília. Quando vai sair o Maluf, Delmanto? Olha, eu não sei se sairá tão cedo ou não, mas vai depender muito realmente do exame médico dele, porque para uma pessoa com idade precisa ter uma doença que não seja compatível com a prisão. Agora, eu fico imaginando, Márcia, aqui, que passa na cabeça do Maluf, tentando imaginar, né? Porque esse homem foi tão poderoso, né, Ayrton, durante tantos e tantos anos, desde lá do regime militar, depois, e sempre falava que não tinha conta no exterior, e tem uma quantidade de fãs enormes. Eu lembro, aqui onde a gente pegava um táxi, muitas vezes, todo mundo apoiando o Maluf, o roubo é mais fácil. E eu fico pensando que, na cabeça desse homem, hoje, talvez ele nunca imaginasse que ele fosse realmente preso. É uma prisão emblemática essa, embora tardia. E o homem, no final da vida, eu não tenho pena nenhuma, não tenho pena nenhuma, mas o homem, no final da vida, veio, né? Então, perante os netos, perante os parentes, né? Talvez ele pensasse, o que se ele pudesse ter feito alguma coisa diferente na vida, talvez ele pensasse, teria feito melhor, né? Teria deixado de fazer, mas teria feito melhor, talvez, né, Ayrton? Olha, Alberto, são 400 milhões de dólares que esse Maluf se apropriou. Quantas creches, quanto de merenda escolar, quanto de novos prédios para a educação, com 400 milhões de dólares você não faria? Então, tem que pensar no Maluf, é o cara que surrupia o dinheiro, que faz falta para a administração pública cumprir os seus deveres básicos. Por exemplo, o saneamento básico que passa, o esgoto a céu aberto, o lado de população ribeirinha, composto de crianças, crianças que não têm espaço em escola. Esse dinheiro faz falta para a administração pública. Então, ter piedade do Maluf e ter piedade de quem rouba dessa forma, tirando dos mais pobres aquilo que o Estado pode dar a eles de condição de conforto, ou uma vaga na escola, uma vaga numa creche. Então, esse é o Paulo, 400 milhões. O Geddel é aprendiz de feiticeiro. Quanto é o Geddel? 60 e poucos milhões? Aprendiz de feiticeiro. É, as fazendas só avaliaram 67 milhões e tinha 51 no apartamento. O Maluf tem que agradecer uma coisa. Ele está lá no presídio, numa cela com outros, está tendo acesso. Agora, e o seu companheiro Marim? Por que eu falo companheiro? Porque o Marim sucedeu o Maluf, quando o Maluf era governador. E foi a época em que o Maluf enriqueceu. Ele foi vice do Maluf. Ele foi vice do Maluf, o Maluf saiu para ser candidato a deputado e entrou o Marim. Eram malas e malas de dinheiro que chegavam na mão do Marim. O Marim comprou imóvel, comprou bens, tem tudo. Agora, o Marim está numa situação muito pior, porque essa prisão de Nova Iorque, que eu tive a oportunidade de conhecer, é uma das piores. Os Estados Unidos deviam fechá-la, como é vergonha. Mas não pode, porque está a superlotação também lá. E o Marim vai ter que ficar numa cela daquela. E lá nos Estados Unidos é diferente. Quem deve dar reto são outros catolas. Nós temos ex-ministros da área econômica americana presos há 15 anos. Presos há 15 anos. E eu acho que o Maluf, olha, olha para o Marim, Maluf, e fique feliz se você continuar na prisão que está aí. O ex-governador do Amazonas, José Melo, deixa a cadeia depois de seis dias preso. A justiça transformou a prisão temporária do ex-governador José Melo, do PROS, em prisão domiciliar. Caçado pela compra de votos nas eleições de 2014, Melo foi preso no dia 21 na Operação Maus Caminhos, que apura um esquema de desvio de verbas públicas da saúde. A investigação encontrou indícios de enriquecimento ilícito do ex-governador, com movimentação financeira acima da renda. No norte do Paraná, três dos oito presos que fugiram da cadeia de Cambé foram capturados. A fuga foi nesta madrugada durante uma rebelião. Os presos colocaram fogo nos colchões e alguns tiveram queimaduras. A cadeia tem capacidade para 54 presos, mas abriga 190. O governo disse que obras em andamento vão ampliar, em 7 mil, o número de vagas do sistema carcerário do Estado. Em Natal, uma policial da Força Nacional levou um tiro durante confronto com assaltantes na madrugada de hoje. Um bandido ficou ferido e dois foram presos. 190 agentes da Força Nacional estão no Rio Grande do Norte, porque os policiais civis, militares e bombeiros estão em greve contra o atraso dos salários. Em uma semana, foram registrados mais de 50 homicídios no Estado e os casos de roubo na Grande Natal triplicaram. A greve foi considerada ilegal pela justiça, mas os grevistas permanecem paralisados. Em instantes, o grupo de cientistas políticos vai lançar propostas para aperfeiçoar o sistema democrático. Acordo de trégua permite retirada de moradores feridos de reduto rebelde na Síria. Um grupo de cientistas políticos está disposto a mudar a agenda política do Brasil. Eles vão lançar no ano que vem uma iniciativa com propostas para o aperfeiçoamento do sistema democrático. Nos últimos dois anos, a política e as ações da polícia dominaram o noticiário. Foram inúmeras operações que colocaram atrás das grades, pela primeira vez na história do país, parlamentares, autoridades do alto escalão e empresários. Muitas vezes, a agenda política foi pautada por questões de justiça, como nas votações das denúncias contra o presidente, barradas na Câmara e as discussões sobre a condução da Operação Lava Jato que monopolizaram a pauta do Supremo Tribunal Federal. Nesse embate, decisões importantes, como a reforma previdenciária, ficaram para o segundo plano, empurradas para 2018, ano de eleição e decisivo para o futuro do Brasil. Foi observando o cenário atual que um grupo de cinco cientistas políticos decidiu se unir. A ideia é elaborar propostas, projetos e fazer com que eles cheguem ao conhecimento da sociedade e dos protagonistas da política. Batizado de G5, o grupo é formado por Galdêncio Torquato, José Álvaro Moisés, Lourdes Sola, Bolívar Lamonnier e Rubens Figueiredo. A ideia é contribuir com os candidatos, com nossos trabalhos e também analisar algumas propostas, as propostas dos candidatos mais fortes que estejam em primeiro lugar nas pesquisas, dando a nossa opinião sobre aquele conjunto de propostas dos candidatos. As reuniões serão mensais. O grupo irá avaliar as propostas dos futuros candidatos, mas quer também avançar, trazer para o centro do debate ideias que ajudem a aperfeiçoar o pensamento político e assim, acreditam, podem contribuir para evitar que as eleições perpetuem o cenário atual. É ver como nós tornamos um pouco mais moderado o processo da eleição e como é que nós podemos alertar os candidatos, partidos, dirigentes políticos para que o excesso de raiva e de ódio e de intransigência antes da eleição pode levar a uma situação impossível de consertar depois dela. Ayrton, como é que você vê essa iniciativa? Olha, são grandes nomes, eu suspeito para falar que sou amigo de muitos deles. Eu acho uma iniciativa fantástica e deverá ser copiada em outros estados, no Brasil, as coisas todas. Mas eu estava pensando aqui agora, se nós não devêssemos, através do nosso órgão de classe, fazer com que a Ordem dos Advogados pudesse fazer uma campanha para que, pura e simplesmente, com o seguinte slogan, não vote incorrupto. E mostrar quais são as fases, o que é a corrupção, dizer para as pessoas como isso faz mal para o país e começar a buscar, não elites. O que mais sensibiliza um eleitor é ver o seu filho, que está no quarto ano do curso fundamental, dizer para ele, pai, o senhor não vai votar num corrupto não, né, pai? Como é que faz? E se ele souber que o pai dele votou num bandido, num corrupto? E se ele for um pouco mais velho, dizer, pai, o senhor votou em fulano de tal? Esse cara é ladrão. Eu vi na televisão, eu ouvi na escola, teve uma conferência na escola que me disseram que alguns políticos batem carteira. O senhor não pode votar em que bate carteira, pai? Isso, para mim, é fundamental, que venha lá de baixo a pressão sobre o eleitor, de dentro de casa dele. Se a gente conseguir essa iniciativa, foi imitada em outros setores. Se nós fizermos a nossa instituição, a UAB, mostrar para o eleitor, olha, você vota livremente, mas, por favor, vê se vota em pessoas que não têm antecedentes criminais, especialmente as incriminais vinculados à corrupção que atinge a sociedade. Você acredita numa renovação política para as próximas eleições? Se os partidos utilizarem o tempo que tem na televisão para dizer essas coisas para o eleitor, é que, lamentavelmente, os partidos são controlados e os partidos têm nos seus quadros pessoas que não podem se submeter a esse tipo de julgamento. São os partidos que têm mais tempo. Um dos que têm mais tempo é o PMDB. Você acha que no PMDB alguém vai dizer não votem corrupto na campanha eleitoral? Com que cara? Delmanto, para você, quais são os temas urgentes nessa agenda política? Olha, a primeira questão do voto facultativo, nós temos já a questão da lei da ficha limpa, nessa questão de condenados à corrupção, e uma conscientização muito grande do eleitorado. De fato, nós precisamos de uma faxina política, eu estou de acordo com o Ayrton. Agora, com o voto facultativo, seria uma grande coisa, porque nós temos, de certa forma, em rincões do Brasil, uma manipulação de votos muito grande. Outro dia, eu peguei um motorista de táxi, eu estava em São Luís do Maranhão, e ele falava assim, eu voto em determinado candidato, porque eu sei que ele roubou, mas ele que fez essa avenida. Eu fiquei indignado com isso. Ou seja, o roubo a mais faz, ainda persiste na cultura de muitos eleitores. E é isso que nós precisamos com a educação combater, e entidades privadas ocuparem o espaço da mídia. Porque nós temos uma democracia que são de caciques políticos. Nós não temos uma livre opção, por isso que teremos que ter candidaturas independentes também. Moradores e doentes começaram a ser retirados de Gouto Oriental em um dos últimos redutos rebeldes na Síria. A cidade está sitiada por tropas do governo há quatro anos. As ambulâncias da Cruz Vermelha resgataram primeiro pacientes críticos, entre eles uma criança com câncer. O grupo foi levado para a capital Damasco. A retirada dos doentes foi autorizada pelo presidente Bashar al-Assad depois de apelos de ONGs internacionais. 400 mil pessoas moram em Gouta Oriental. A região sob controle dos rebeldes não tem comida, remédio e água. Eles lutam para derrubar o presidente Bashar al-Assad. Depois de 103 anos de buscas, foi encontrado em Papua, Nova Guiné, o submarino australiano perdido na Primeira Guerra Mundial. A embarcação desapareceu em setembro de 1914, com 35 tripulantes a bordo na Oceania. Ainda não se sabe o que causou o naufrágio. Na época, o sumiço do submarino foi considerado um mistério e a primeira grande perda dos aliados num conflito mundial que durou de 1914 a 1918. Em 2017, as pessoas mais ricas do mundo aumentaram suas fortunas em 1 trilhão de dólares, o equivalente a 3,3 trilhões de reais. O crescimento foi puxado pela valorização de ações do mercado financeiro. No índice de bilionários da Bloomberg, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, aparece em primeiro lugar com uma fortuna de 99 bilhões de dólares. O fundador da Microsoft, Bill Gates, está em segundo com 91 bilhões de dólares. Em terceiro está o americano Warren Buffett, seguido em quarto pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. 30 segundos para cada um de vocês, Delmar. É só essa questão desses novos bilionários mundiais, e muitos deles têm muitas ações de caridade, claro, até para poder dormir. Eu acho que a pessoa... E pagam seus impostos, sem dúvida nenhuma. E eu fico pensando nesse Zuckerberg do Facebook, jovem, tudo, e hoje já é um dos grandes bilionários. Como o mundo está globalizado e tudo envolvendo tecnologia. A maioria dos bilionários envolvendo a tecnologia. Eu quero falar em 30 segundos que eu fiquei muito feliz em ver que o presidente Afez Assad, lembrando que o meu avô nasceu em Damasco, é de origem síria, né? Ele faz uma concessão, que já devia ter feito há mais tempo, e espero que isso se amplie e que haja uma condição de haver um acordo de paz dentro da Síria entre os rebeldes e quem está no governo. Isso pode ser patrocinado pela ONU, pode ter um fórum específico para isso. E é a saída para essa crise que existe nasceu. Em instantes, Pescivânia, nos Estados Unidos, registra a pior nevasca em 60 anos. Em entrevista ao príncipe Harry, Barack Obama anda em direta a Donald Trump. Voltamos já já. E o príncipe Harry entrevistou o ex-presidente Barack Obama em um programa de rádio da rede britânica BBC. Durante a conversa, Obama alertou sobre o uso irresponsável das redes sociais, principalmente por líderes mundiais. Foi um bate-papo informal. O príncipe Harry e Barack Obama falaram sobre criminalidade, mudança climática, saúde mental e redes sociais. Ao ser questionado pelo príncipe sobre o uso da internet, Obama não perdeu a oportunidade. cutucou o atual presidente americano, Donald Trump, que é um assíduo usuário do Twitter. Diz que as pessoas no poder deveriam ser mais cautelosas ao postar mensagens que distorcem a compreensão e espalham desinformação. Obama finalizou dizendo que é necessário aproveitar a tecnologia para multiplicar as vozes e visões, não a divisão da sociedade. De novo, 30 segundos para os dois. Um presidente que sai da presidência dos Estados Unidos, contra ele não há nenhuma suspeita de malversação de fundos públicos, é um exemplo de competência. Essa entrevista mostra e aponta para um caminho, quer dizer, o que vão fazer as redes sociais nos processos eleitorais daqui para frente. Eu acho que, quando eu vejo Obama falando, e lembro que agora o Michel Temer tem dois telefronters, um aqui e outro aqui, então ele parece para as pessoas que ele está falando, ele olha para cá e fala, e ele olha para lá e fala, você parece que é ele que está falando e não está lendo nada. Essa nova inovação que existe na comunicação para enganar a opinião pública. Eu venho falar algo provocativo, só um dado, a economia americana nos últimos três meses cresceu 3,2%, o mais rápido crescimento do produto interno bruto dos últimos anos. Mas não se deve ao Trump. É só um dado. Isso vem lá da... Pronto, encerraram? Então, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite. Eu vou dizer que o Trump, então, está... Tudo bem, a sua autor está perguntando. Não, é um dado. Vamos lá, então. Vamos lá. O nosso boa noite vai para os moradores de Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Há quase 60 anos, eles não enfrentavam uma nevasca como a ocorrida a partir da noite do Natal. Nada menos do que 135 centímetros de neve se acumularam nas ruas, cobrindo carros e impedindo a circulação. A paisagem branca é bem natalina, mas os transtornos deixam qualquer um vermelho de raiva. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no Jornalismo da Cultura. Youtube.com barra Jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí